O varal de berço tem sido uma tendência nas decorações dos quartinhos de bebê. Deixe o ambiente ainda mais alegre, além de ser encantador. Sejam todos bem-vindos ao canal do Feltro. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou Ana Carolina e hoje trouxe para vocês o passo a passo desse lindo varal de corações. Quero aprender? Então vem comigo! Para fazer os corações nas laterais, vamos precisar de fita de cetim e o coração recortado no feltro duplo, olha só! Pego a fita e dobro para achar o meio. E posiciono bem ao meio do coração, na lateral. Passo um pinguinho de cola quente no feltro e colo a fita. Prontinho! Olha só! Agora, junto as duas partes de feltro para fazer o caseado. Com linha da cor do feltro e a agulha, faço o caseado à volta do coração. Observem como eu faço o ponto caseado na parte da fita. O ponto continua igual. Só que antes de passar a linha pela argolinha, eu passo a linha pela fita. Conseguem ver? Se você tem dificuldades para fazer o caseado na fita, comenta aqui embaixo. Aliás, sempre que vocês tiverem dúvida, devem comentar. Porque assim, vou saber quais são as dificuldades. E posso fazer vídeos mais específicos para ajudar vocês com as dúvidas. Depois de casear quase toda a volta do coração, paro para fazer o enchimento com fibra siliconada. Encho bem a peça. Encho bem a peça. Empurro a fibra para os cantos com a ponta da tesoura. Depois que o coração ficou bem recheadinho, eu termino o caseado. Tá gostando de acompanhar? Então não esquece de deixar o joinha. Olha que fofura esse coraçãozinho. Tão fofos que a gente duplica. Estes são os corações das laterais. Com as fitas para dar o laço quando colocar o varal no bercinho. Os outros corações você vai recortar no feltro, casear e encher normalmente. Olha os outros corações que eu tenho aqui. Esse azul mais escuro é o maior deles, para ficar no meio. Para esse varal, eu fiz três tamanhos de corações. Outro com o mesmo tamanho e o menorzinho. O processo é bem fácil. Vamos unir os corações lado a lado. E para fazer isso, vamos passar um pinguinho de cola quente em um dos corações e colar no outro. Pressiono bem até a cola secar. E assim, eu continuo. E vou colando todos os corações, até finalizar com o último coração com a fita. Olha só! Jeito super fácil, prático e rápido. Para finalizar esse lindo varal, vou colocar uma coroa de príncipe. Bem aqui, ó. No coração do meio. Olha que charme! É só passar um pinguinho de cola na parte de trás e colar. E aí, gostou? Passo a passo bem facinho, né? Olha que lindo! Não esquece de deixar o joinha, compartilhar o vídeo com as gravidinhas e amigas artesãs. A palavrinha mágica de hoje é varal. Se você ficou e assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Varal! E se você gosta de artesanato, quer ficar por dentro das dicas, técnicas e fofurices do mundo do feltro, venha fazer parte do nosso grupo exclusivo lá no Telegram. Me siga também nas outras redes sociais, arrobaartesã.anacarolina. Se você quer se tornar um apoiador desse canal, você pode fazer isso através do PicPay. É só apontar a câmera do telefone para o QR Code que aparece aqui na tela e contribuir com qualquer quantia. Eu hoje vou ficando por aqui. Um beijo no coração e até a próxima no canal do feltro. Um beijo no coração e até a próxima no coração.